Fala aí galera do Youtube. Bom, estou aqui mais uma vez, né, dessa vez não é uma notícia tão boa, também não é uma notícia tão nova assim, aconteceu mais ou menos há uns 3 dias atrás. Então, a questão do Jobs, né, infelizmente, né, se foi aos 56 anos, dia 5 de outubro de 2011, cerca de 10 horas e meia, mais ou menos, aproximadamente. Bom, o provável motivo é um câncer no pâncreas, que todo mundo já sabia que ele tinha, fazia um, ele ia fazer o tratamento não é tão cedo, já faz bastante tempo que ele está tratando, mas é um câncer muito raro no pâncreas, né, então, infelizmente, ele partiu. Bom, a liderança agora está com o Tim Cook, desde quando aconteceu isso, né, desde quando ele faleceu, ó, mais ou menos 3 dias atrás, a Apple tinha anunciado antes o iPhone 4S, né, então, várias pessoas dizem, assim, mais ou menos, na minha opinião, vou dar minha opinião depois, eles falam que é homenagem ao Jobs, né, porque, por causa da sigla S, iPhone 4S, diz ter, mas acho que não tem nada a ver, né, acho que, sei lá, S, esse, pra mim, não influencia nada, mas desde quando ele acabou falecendo, a Apple já, a companhia já caiu financeiramente, né, a Microsoft passou da Apple já. Bom, só ele resta esperar, né, que Tim Cook assuma, lidere com bastante certeza no que ele vai fazer, né, pra a empresa não falir, não passar por crises financeiras, que sabemos que anteriormente a Apple já passou por várias crises financeiras, e isso daí, pessoal, quero dar meus sentimentos, família de Jobs também, né, meus sentimentos, isso daí, espero que tenha gostado do vídeo, né, a notícia não é tão boa, mas, se você gostou, clique embaixo, não esqueça de inscrever meu canal, por favor, pessoal, comente o meu vídeo, valeu!